Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Tatiana Souza e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto super bacana, sobre bom humor. Por que o bom humor não me acompanha todos os dias? Vamos lá para a gente poder dar uma olhada na dica? Bom, falando de bom humor, eu quero que você reflita junto comigo quais são as coisas que precisam acontecer para que você acorde de bom humor. Ter um objetivo específico no trabalho, ou de repente estar esperando a ligação de uma pessoa especial, ou até então, de repente ter tido uma boa noite de sono. São possibilidades que fazem com que o nosso humor tenha as suas alterações e que isso seja importante para o nosso dia a dia. Mas eu quero que a gente reflita um pouco antes do que realmente pode proporcionar essas motivações. Vamos falar que sempre que nós temos algo, uma expectativa positiva, o nosso cérebro entende como um estímulo e esse estímulo faz com que realmente a gente possa sentir o nosso humor alterado para uma possibilidade positiva. Então, sempre que nós temos a possibilidade de ter uma boa notícia ou uma expectativa positiva, automaticamente o nosso cérebro trabalha a nosso favor. E acontece também o contrário. Quando eu tenho uma expectativa que não está sendo totalmente positiva, o nosso cérebro também faz com que o nosso humor seja alterado e que não seja positivo. Então, nós ficamos de mau humor. O mau humor, ele é justamente o resultado de uma frustração de expectativa que nós temos. E isso faz com que o nosso dia não seja produtivo, que as nossas relações não sejam positivas e isso acaba fazendo com que muita coisa negativa aconteça na nossa vida. A nossa maneira de pensar acaba influenciando diretamente a possibilidade de estarmos de bom humor ou estarmos de mau humor. O convite que eu faço a você não é simplesmente você perder ou você mudar aí as coisas não tão boas que acontecem na sua vida, mas talvez seja você percebê-las de uma maneira diferente. Porque somente você percebendo essas coisas não tão positivas de uma maneira diferente vai fazer com que você faça com que seu cérebro entenda que aquilo não é negativo e automaticamente ele produza sensações de bom humor em você. Então, convido você, a partir de agora, a sempre que você tiver um grande desafio ou algo que não foi tão positivo ou uma possibilidade de coisas não tão positivas acontecerem, você pensar como um grande desafio que vai ser bom para a sua vida. E aí, automaticamente, o seu cérebro vai fazer totalmente, de uma maneira automática, com que você tenha estímulos e que você tenha um bom dia com um humor agradável e que isso vai fazer com que as outras pessoas também sejam contagiadas com isso. Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa dica. Compartilhe com os seus amigos, vai lá, se inscreva no nosso canal, mande os seus comentários, porque isso é muito importante para a gente. E eu te vejo no nosso próximo post. Tchau, tchau!